Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana eu gravei um vídeo para a internet, para o YouTube, também para o Facebook, distribuí no Instagram. Esse vídeo falava sobre esse evento que foi realizado lá em São Raimundo Nonato, a famosa ópera da Serra da Capivara. É impressionante o hábito que o pessoal que governa o estado do Piauí e vários estados nordestinos. São pessoas de complexão partidária ideológica de esquerda. Pelo menos assim eles dizem, mas que não se cansam o tempo inteiro de praticar ilegalidades. É como se eles não tivessem aprendido absolutamente nada com as derrotas que sofreram, com as lições que a vida ensina, no caso, por exemplo, aqui do estado do Piauí, onde o governo enfrenta muitas dificuldades, foi inclusive desabilitado pelo governo federal no âmbito de empréstimos, não recebe autorização para contratar, está enfrentando muitas dificuldades. E esse evento da Serra da Capivara teve também um chamado espetáculo Ato Carcará, que reuniu vários músicos, são artistas de projeção nacional. Maria Naida, outra cantora, Maria Gadu, e um cantor também, o Sibar. Eu acho que é assim que deve ser a pronúncia do nome Sibar. Esses três artistas se apresentaram no palco da ópera Serra da Capivara entre os dias 25 e 27 de julho. E qual não foi o espanto de todo mundo que estava presente, quando de repente eles começaram a gritar Lula livre e fora Bolsonaro, e começaram a dizer que o governo atual é um governo de projeção fascista, por aí, essas coisas. E com uma campanha mesmo intensa, Lula livre, que tem que liberar porque é um preso político e tal. Aquelas coisas que a gente sempre vê em shows patrocinados pelo pessoal de esquerda. Agora, o detalhe interessante é que esse evento, ele não tem o patrocínio apenas da esquerda. Primeiro porque é um evento público. Então o patrocínio é público e nem todo mundo quer Lula livre. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas, cerca de 60% da população brasileira hoje, quer esse canalha na cadeia. Que ele pague pelos crimes que ele cometeu. Como, aliás, toda e qualquer canalha, não apenas ele. Ele é de todos um dos mais notórios, porque passou a vida toda fazendo uma pregação messiânica, dizendo que seria a salvação da lavoura, que iria conduzir o Brasil ao caminho da redenção. E, na verdade, o que ele nos trouxe foi para a beira do abismo. Nós estamos, como naquele poema de Charles Baudelaire, em que ele, claro, menciona Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Quando a gente olha para o abismo, o abismo olha para a gente. Então tem dinheiro público, é dinheiro do governo do Estado. O governo do Estado que patrocina através... Deixa eu ver aqui quem são os patrocinadores. Secretaria do Meio Oriente e dos Recursos Naturais Renováveis, a SECULT, Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, e também a CETUR, que é a Secretaria de Turismo. Duas prefeituras municipais, Prefeitura de Coronel José Dias e de São Raimundo Nonato, que são prefeituras comandadas por pessoas que não são petistas, são pessoas do Atraso, do PP, que seria o PDS ou Arena, que é o partido da ditadura militar, ditadura mesmo. Mas que, na verdade, eles são meros adjacentes, né? São puxadinhos do Palácio de Karnak sobre a gestão do Sr. Wellington Dias. Mas vamos lá, então. Duas prefeituras municipais, Prefeitura de São Raimundo Nonato e Prefeitura de Coronel José Dias. Além disso, o Instituto Chico Mendes, que é o ICM, BIO, é o Instituto Chico Mendes, né? Que também oferece apoio a este evento. Através do Ministério do Meio Ambiente, porque o Instituto Chico Mendes é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E, por fim, a FUNDAM, que é a Fundação Museu do Homem Americano. Lá nesse evento, a doutora Niede Guidon estava presente, que é a presidente da FUNDAM. E ao tomar conhecimento de que haveria esse tipo de manifestação, ela foi aos organizadores, pediu que não se fizesse, porque, segundo ela, como tem dinheiro público, e também não é esse o objetivo, não é atrair a ira de ninguém para a Serra da Capivara. Na verdade, o que ela quer é que haja destinação de recursos, porque o pessoal desse grupamento ideológico, que não tem ideologia nenhuma, é só nome, se você não estiver com eles, não está com ninguém. É terrível. São pessoas horríveis, de uma alma lamentável. Alma porca chamada. Isso é ruim. Mas, enfim, eu não estou aqui cometendo nenhum exagero. Ela disse, pediu, não foi atendida. Os artistas, ah, porque é a manifestação do pensamento. Não, senhor. Manifestação do pensamento é uma coisa. Transgressão é outra coisa. O que houve ali foi um crime, porque se trata de dinheiro público. No mínimo, uma infração. Aí é com quem faz as leis. Havia lá um senhor que me parece procurador da República. Agora, eu não sei que procurador é esse. Acho que a Procuradoria da República teria que dar uma olhada. Chama-se Igor Gweternauer. Igor Gweternauer. Ele não é piauiense. Ele fez o concurso da Procuradoria e veio aqui para o estado do Piauí. Ele disse que não, que não tem nenhuma ilegalidade. A ilegalidade seria única e exclusivamente. O fato de que, aliás, ilegalidade não, irregularidade. Seria os decibéis. Está muito alto os decibéis. Os decibéis muito altos. E aí poderia prejudicar os ouvidos das pessoas. Lá na Serra da Capivara. Que é a única Serra da Capivara do planeta onde não tem capivara. Procure lá uma capivara. Só se for estátua. Só se for uma moldura de capivara. Mas o fato é esse. E aí nós fizemos o vídeo diante dessa ilegalidade. Porque havia muitas autoridades presentes ali. Então o senhor Wellington Dias, que é o governador. A senhora Margarete Correio, que já foi vice-governadora e hoje é a deputada federal da sacola desse governador. Tem uma senhora sádia, que é a secretária de Estado do Meio Ambiente. Seria uma das primeiras pessoas. Essa própria Margarete, que é uma suposta legalista. Seria uma das primeiras pessoas a dizer não para esse tipo de comportamento. Também a senhora Carmelita Castro, que é a prefeita de São Raimundo Nonato. E mais o deputado, que é o marido dela. Cujo nome eu não estou lembrando aqui. Não vou fazer nenhum esforço para lembrar. Até porque não tem motivo. Ele é um desses deputados que vão renovando os mandatos ano a ano. Sem ter absolutamente nenhum tipo de serviço prestado. O mandato dele se renova por meios ignorados. Porque é uma pessoa obtusa, reclusa e sem trabalho em favor da população, de um modo geral, do Estado do Piauí. Então, lamentavelmente, essa denúncia, necessário, se faz propagá-la. Por quê? Porque logo depois que nós fizemos esse vídeo, uma semana depois, todo mundo silencioso, todo mundo quietinho, ninguém diz nada. É como se estivesse tudo bem, não é? É como se tudo que eles fizessem fosse a mais absoluta e sacrossanta das atitudes. Se você pegar o dinheiro federal, pegar o dinheiro do Estado e fazer uma campanha para soltar um criminoso vagabundo como esse ex-presidente Luiz Gárcio Lula da Silva. E depois ainda se diz que se trata de um show artístico. Ali não tinha nada de show artístico. Ali era e foi única e exclusivamente para fazer essa campanha. E nós fizemos uma matéria também recentemente. O custo milionário da campanha para soltar esse criminoso. Bom, as coisas estão se encaixando, porque os bandidos, eles vão se mostrando ao longo do tempo. É o caso desse Glyn Grimwald, do tal do David Miranda com o João Willis. Eles vão se mostrando ao longo do tempo. E aqui no estado do Piauí nós temos casos inúmeros como esse aí, que nós acabamos de mencionar, e que estão a requerer a pronta intervenção do Ministério Público Federal com denúncia ao Poder Judiciário, para que, evidentemente, se tome as providências necessárias. Porque existiu ali um crime. Porque se o dinheiro é público, jamais se poderia fazer uma campanha dessa natureza. Primeiro de tudo, aclamar um criminoso. Isso é exaltação ao crime, incitação, inclusive, ao exemplo mais negativo que tem, para que as pessoas lá que estão assistindo, são pessoas que, às vezes, não têm muito preparo, não têm muito estudo, são fragilizadas desse ponto de vista, terminam se deixando influenciar por conta desse tipo de manifestação. Você admira o artista, é por isso que o Antônio Gramsci, lá nos anos 50, e aqui eu faço uma ressalva, anos 50 foi o ano do ressurgimento, inclusive a grande obra que se tem de 1949, que não é a do Gramsci, mas é a junção de todos os livros, de todo o seu pensamento e das suas ideias, sua dominação através da cultura. E elas passam a predominar através dos anos 50, por conta, exatamente, do surgimento da Guerra Fria. Então, ele morreu em 1937. Mas, então, é isso, é por aí que eles sempre fazem, usam a cultura para instituir esse tipo de dominação, esse tipo de propagação e aclamação de criminosos. Agradecemos aqui, portanto, porque tomamos conhecimento, já na sexta-feira, não, no sábado, dia 3 de julho, de que o Ministério Público, na sexta-feira, dia 2, havia ingressado com uma ação para apurar, aliás, tinha instaurado um procedimento para apurar a possibilidade de irregularidades ou crimes praticados durante esse ato. Eu acho que tem vídeo aí circulando, eu não vou repercutir aqui, porque se for repercutir, evidentemente que nós vamos ter que pagar os direitos autorais. Eu não tenho a menor condição. Mas eu queria só que você, agradecendo aqui, claro, o Ministério Público por ter feito essa medida, depois que nós divulgamos, né, da internet, tendo em vista que ninguém disse nada, só fizeram a matéria, mas ficou por isso mesmo, não tem sentido, um procurador estar presente e tomar providências. Bom, queria também me pedir, se for possível, como apoio ao nosso canal, que você adquira exemplares ou um exemplar, ou mais exemplares, porque pode servir também para presentear, do nosso livro, O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. A descrição do livro está aqui, na descrição do vídeo, e logo em seguida você já vê a descrição do nosso livro, tá bom? Muito obrigado, se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e receba informações sobre publicações dos nossos vídeos futuros, tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.